Ataí com 9.4, União da Veira do IAPI 9.3 e aí se insere Império do Sol 9.3 também. Império da Zona Norte 9.2, Praiana 8.7. Lá na largada, Shirley Paravise. Maurício, eu estou bem em frente ao carro Abre Alas do Imperadores do Samba. E uma coisa que o carnavalesco me falou, o Silvio Oliveira, é que todos os carros virão coreografados com muita gente nos carros. Eu estou aqui com a Bete, que é a coreógrafa do primeiro carro e vai ter muita surpresa, né Bete? Muita surpresa, o carro vem com um mecanismo por dentro, as pessoas vão entrar e sair. Vai ser uma coisa bem bonita para representar as escavações de Santa Maria. Muita surpresa vindo por aí, viu Roberta? Olha Shirley, tem surpresa sim. Eu estou aqui na companhia destes nobres senhores da velha guarda, da escola. Estão agora cumprimentando o público. Que cena bonita. E vejam só, eles me contavam que existem algumas regras para fazer parte da velha guarda. Uma delas tem que ter mais de 45 anos e ter feito muito pela escola. É isso? A velha guarda é geralmente quem resolve os pepinos da escola, quem faz e doa o sangue mais do que ninguém? Olha, eu faço aquilo que eu posso pela velha guarda, que a velha guarda é o meu amor. Eu amo essa velha guarda. Então eu me dedico todo o meu trabalho artesanal em cima dessas pessoas maravilhosas que cooperam com o meu trabalho. Que maravilha. E não deve ser só o senhor, são todos eles. Olha quanto carinho pela escola, não é mesmo Shirley? Com certeza, né Roberto? Olha, eu estou aqui pertinho da comissão de frente. Eu queria mostrar a riqueza de detalhes, da fantasias. Alguns estão mascarados. Eles representam os homens das cavernas. E aqui algumas esculturas que vão formar a palavra imperadores. Em determinado momento do desfile vai formar a palavra Santa Maria, que é o tema da escola este ano. Maurício. Imperadores do samba, é por isso que nós estamos dizendo desde o início do segundo dia de desfiles do Grupo Especial, é uma das candidatas ao título. Imperatriz Dona Leopoldina, Estado-Maior da Ristinca que vai fechar o desfile. Vila Isabel em Viamão prometendo que pode surpreender. Samba puro, lutando com toda a garra lá da Maria da Conceição para tentar ficar na primeira divisão do samba. E quem sabe, ué, por que não, não desfilou ainda para tentar um título que surpreenderia a todos. Assim é que é. Vamos lá, daqui a pouquinho tem Imperadores do Samba. Luciano Potter, onde andará? Tenho certeza que ele está em algum lugar que o público tem a ver. Porque ele faz o fora da pista. Ele faz aquilo que é inusitado e que você fica curioso para saber do que se trata. Eu também estou. Potter. Momento de expectativa aqui no barracão da Imperadores. A gente está no meio da bateria. Vamos ver se a gente descobre coisa importante aqui. Olha só quem está aqui. Que momento é esse, Porã? Esse é o momento da afinação dos instrumentos da bateria da Imperadores do Samba. É o momento aqui pré-entrada, de um nervosismo, de uma ansiedade total. E com aquela vontade de fazer o melhor, de tirar o nosso 10 e se manter como estandarte de ouro do Carnaval de Porto Alegre, melhor bateria. Estamos aí. Esse que falou bonito é o Porã da Rádio Atlântica, pretinho, básico. Parabéns, boa sorte aí, rapaziada. Estamos juntos, valeu. Só me responde, o Porã sabe ou não sabe tocar? Sabe, sabe, aprendeu. Está com a galera, Porã. Boa sorte. O Nira Pereira está na tela, vai aparecer agora com Paula Valdez. Paula, você. Estou aqui com a maior pota e sandarte do Carnaval de Porto Alegre, a grande homenageada, né, da Império do Sol. Qual foi a emoção de passar dessa vez, agora sendo homenageada? Foi fantástica, foi uma coisa que eu sempre amei na minha vida, que é o Carnaval. De repente eu faço parte disso. Tem uma coisa fantástica e tendo os meus amigos ali, o Marcelo Chocolate, Sheila Quina, que vieram especialmente para destilar comigo. Muito obrigado, meus amigos. Eu sei que o Carlinhos não veio, porque tem um problema lá com a comissão de frente e ele não pôde vir. Mas eu estou, é uma das maiores emoções da minha vida. Você estava um pouquinho nervosa. Passou o nervosismo quando entrou ali na pista? Não, é que hoje da manhã eu amanheci meio, chorei bastante, muita saudade do meu filho. Mas o Mano Bruno passou lá, fomos almoçar junto e eu já voltei inteiro para casa. Está ótimo, foi lindo. Aqui a grande homenageada, Onira Pereira, Maurício. Paula Valdez na dispersão, trazendo a homenageada do Carnaval inteiro. O Império do Sol representou as vontades de todo mundo que gosta do Carnaval em homenagear uma figura como Onira Pereira. Você está vendo imagens aéreas? Agora, imagens do Esquenta, do Imperadores do Samba. Os Imperadores do Samba, tantas vezes campeões em vermelho e branco, rival permanente de Bambas da Orgia. Ao contrário de Bambas, desfilando com dificuldades, enfrentando uma situação financeira bem ruim, Imperadores do Samba se apresenta como uma das candidatas ao título. Lá na largada, a Roberta Salinê. Nós estamos aqui, Maurício, observando essa linda borda estandarte da Imperadores do Samba, que está aqui também esquentando, prestes a largar, nervosa. Ah, nervosa, mas muito emocionada pela minha escola de samba. Como é que é carregar toda essa fantasia? Isso pesa ou na hora tu nem lembra? A emoção é tão grande que na hora não se lembra do peso, não se lembra de nada. É divino, é maravilhoso, desfilando com a Imperadores do Samba. Tá bom, obrigada, Maurício. Já tem o Esquenta, já tem a arrancada, Imperadores do Samba, sua harmonia musical, vamos ouvir. Venícius Machado cantando samba à frente da sua harmonia musical. A torcida Imperadores do Samba sempre muito forte nas arquibancadas, aliás, completamente lotadas desde antes do desfile de Império do Sol. Ontem nós tivemos todos os ingressos vendidos, 8.600 ingressos de arquibancada. Ainda não são as arquibancadas definitivas. Tomara que nós vejamos o mais rápido possível. Esta arquibancada, o equipamento definitivo do Porto Seco, ainda não foi em 2011. Largada de novo com Chile e Paravise. Maurício, hoje eu só estou mostrando coisa bonita aqui. Olha só a Raquel. Vou pedir, Raquel, para que tu dê uma voltinha para a gente. Olha só que beleza, viu? Tudo isso no desfile do Imperador, Maurício. Imagem bonita sempre, sempre cabe na tela da RBS TV. Imperadores do Samba na tela dividida. A personagem, a mulher bonita, o carro a Brialas, todo iluminado, imponente, com os leões de Imperadores do Samba. Vem todo mundo aí. Você vê que a cancela ainda está fechada. Muita torcida dos Imperadores em vermelho e branco, as cores tradicionais de Imperadores do Samba. Escola que já teve a sede, já teve a sua quadra, na esquina da Érico Veríssimo com Ipiranga. De um lado era o grupo RBS com o seu prédio administrativo, as rádios e a zero hora, atravessava a rua e você tinha a quadra de Imperadores do Samba. Como fazia, claro, muito barulho, os moradores, uma zona residencial, Imperadores do Samba foi lá para Padre Cacique, também na zona sul da cidade, pertinho do Beira Rio. E lá, sem problema nenhum, faz os seus ensaios sempre cheios às quartas-feiras e às sextas, antes do carnaval. Roberta Salinê, você. Olha, a Shirley mostrou mulheres bonitas e a gente aqui também vai mostrar. São as meninas da Ala Negra, elas estavam me contando que estão emocionadas e não é de menos, né? Está na hora, está quase na hora, um ano de ensaio. Um ano de ensaio, um ano de muito sacrifício, muita luta, mas a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente ensaiou, bem tranquilos. E samba no pé uma hora inteira. Muito samba no pé. A gente está bem pertinho aqui, daqui a pouco grito de guerra, o coração fica aos pulos, não é? É verdade, mas nós estamos aí preparados rumo ao bicampeonato, ao campeonato do Imperadores do Samba. Menina, sambem um pouquinho aí para mim. Vamos lá. Gente, o salto é muito alto, olha só. E a elegância, eu aqui, desse tamanho, fico pequenininha do lado delas, estou de tênis e não me arrisco. É muita categoria. Tá certo, Roberto, não podemos perder você por uma torção, né? De jeito nenhum, Maurício. Mais uma vez a tela dividida, o desfile de Imperadores do Samba, ainda nos ajustes, na harmonia, nas cordas, e é tão importante, né? Cavaquinho, violão, é o que dá exatamente a melodia do samba para não ficar só a pancada da percussão. E aí vem a voz oficial do Marconi no Carnaval, porque vai começar o desfile dos Imperadores do Samba. Imagens, RBS e Cop. Diretor de bateria, mestre gringo, primeiro casal de mestre Sábio Calca Bandeira, Thiago Nascimento e Fernanda Dança. Primeira parte do Samba, Elisandra Dias Farias. Interprete no Samba, Vinícius Massado. Vem aí, Imperadores do Samba. Essa é a escola do povo, essa é a escola de vocês, e é de arrepiar, malandro! Se for pra sacudir... Não escutei, eu quero mais! Se for pra sacudir... Não escutei, eu quero mais! Só pra mim! Na história contada por Imembuí e Morotinha, Imperadores é Santa Maria da Boca do Monte. Imperadores, vem aí, Vinícius Machado canta! Alô, Imperadores! A minha escola balan... É de arrepiar! Não pisca que não vem! A resistência do Samba! Viu? A live! É de arrepiar! O mais novo amor, Santa Maria, em Canto Imperador O mar vermelho pisa forte na menina E o vestido do leão vem anunciar na boca do monte O mais novo amor, Santa Maria, em Canto Imperador Eu vou que vou, eu vou que vou nessa viagem Pra te conquistar Vou levar você, vou, magia e sedução E mesmo o Imorotim, com sua paixão Vou levar as riquezas dessa terra Há milhares de zérculos, os nortos desse chão Grandes criaturas, a geologia Sai diminuando a nossa indução A região, é boa, é boa É nesse trem que eu vou Mas o progresso chegou, dança e cultura, ativista e geração Vou me empanhar no Taimbé, fazer a festa Esse povo é bom Já temos um minuto de desfile, Imperadores do Samba, vem aí Eu vou, mas o progresso chegou Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vou me empanhar no Taimbé, fazer a festa Esse povo é bom, pensa seduzir o meu coração As etnias, as etnias, cheguei massa por aqui Judeu, mascarra de comerciante alemão Conto estratégico para bases militares Da universidade, eu vou Passando no seu vídeo a bandeira dos Imperadores do Samba Com torcida na cabeceira da avenida 8.600 ingressos vendidos Pista cheia Vinícius Machado Imperadores Quando chega, quando chega o Taimbé O mar vermelho pisa forte na avenida E o vestido do leão Vem anunciar Na boca do monte O mais novo amor Santa Maria em Campo Imperador Vamos lá, vamos lá O mar vermelho pisa forte na avenida Aleluia, gente! E o vestido do leão Vem anunciar Na boca do monte O mais novo amor Santa Maria em Campo Imperador Eu vou que vou Eu vou que vou viajar Pra te conquistar Pra te conquistar Problemas e mitos Problemas e mitos Fagia e sedução Falou se fôriga Iverbo e Morotim Tchis! Com sua paixão Todo-sevão As riquezas dessa terra Ai! Há milhares de séculos Os ornos desse chão E agora, agora! Grandes criaturas Arqueologia O sangue diminuando Falou se redução Sai do chão, sai do chão Sai do chão! É nesse trem que eu vou Pois o progresso chegou Nessa cultura Ativista e geração Vou me banhar no Taimé Fazer a festa Nesse trem É nesse trem que eu vou Pois o progresso chegou Vamos mais uma vez A largada com Roberta Saline Vou me banhar no Taimé Vou me banhar no Taimé Aqui acompanhando as aulas Evoluindo aqui ainda, Maurício Nesse momento a gente pode Tentar conversar com alguém Cantando o samba e o coração pulando Pulando! Felicidade! Felicidade! Amor e a escola do coração! Qual é a tua expectativa até o final do desfile? É ganhar! É feliz! Vamos ganhar! Vamos chegar! Vamos voltar pra ganhar! Que animação hein, Maurício! Que lindo! É com essa força que uma escola sempre tradicional Sempre favorita Aquela escola que prende o pessoal em casa Olha! Imperadores do samba Vou parar pra ver Vou ficar nesse sofá Vou ficar nessa poltrona E tem tanta favorita ainda por passar Depois de Imperadores Vem Imperatriz Dona Leopoldina Quem fecha o desfile É o estado maior da Restinga Tem samba puro Representando Maria de Golada Vila Maria de Golada O bairro Glória Bairro Medianeira Tanta coisa boa hein? Espera só! Fica aí! Santa Maria em canto imperador Eu vou que vou Eu vou que vou nessa viagem Pra te conquistar Com merda, sedulô Magia e sedução E Membuí E Membuí e Borotim Com sua paixão Vamos levar As riquezas dessa terra Regor! Regor! Há milhares de séculos Os donos desse chão Grandes criaturas Arqueologia O sangue no ano A nossa sedução A região Sai do chão! Sai do chão! É nesse trem que eu vou Pois o progresso chegou Dança, cultura, arte, missa e geração Vou me banhar Luta em pé Fazer a festa Esse fogo é bom A besta seduzir Meu coração Esse trem que eu vou É nesse trem que eu vou Pois o progresso chegou É lindo, tá lindo, tá lindo Pois o progresso chegou A arte, missa e geração Vou me banhar Luta em pé Fazer a festa Esse fogo é bom Vai ser seduzir O coração As entnias As entnias Chega em massa Por aqui Jovemos Cate com 17 alemã Vamos mais uma vez A largada com Roberta Salinei Porque o imperador está aí O samba sobe Abre o microfone da Roberta Lá na largada E o tamborim pega forte, Roberta Maurício É muito emocionante Ficar aqui ao lado Dessa bateria Só quem tá aqui Consegue sentir O ritmo A batida E a emoção De todos esses ritmistas E olha que a gente encontra aqui O porão do pretinho Porão, como é que tá o coração? Tá sentindo? Ele nem fala Ele só canta o samba E essa é a animação Esse é o ritmo de todos De todo o pessoal aqui Da bateria da escola, Maurício Orando aos companheiros Do grupo RBS Da Rádio Atlântida Luciano Potter falou com ele Ainda na concentração Lá ele ainda conseguia falar Mas depois que assume A baqueta do surdo E eu gosto de tocar surdo Nas rodas de samba Que eventualmente Frequente na cidade Quando a gente começa a tocar Não quer mais conversar não Só quer o instrumento Só quer o samba Samba de imperadores do samba Que tá aí na sua tela Gente! Com sua paixão Vamos levar Vamos levar Vamos levar A brinquedos da samba A milhares de cédulos Os lodos desse chão Grandes criaturas Arqueologia O segue-me no ano A nossa redução É a região São seis minutos de desfile E a história muito rica De imperadores do samba Campeã em 2009 Homenageando o centenário Do internacional E os cinquenta anos De existência Da própria escola Vem agora brigando Por um título De verdade Olha só essa senhora Com a camisa do internacional Muita identificação Do internacional Com imperadores do samba Embora um dos maiores gremistas Que nós conhecemos Paulo Santana Seja também Vermelho e branco No samba de Porto Alegre Ela foi fundada Em dezenove de janeiro De cinquenta e nove Na rua Joaquim Nabuco No bairro Cidade Baixa A vermelho e branco É a segunda grande campeã Do carnaval do grupo especial Tem uma das maiores torcidas O atual presidente Da escola Amorim É um dos fundadores Da escola Que é Top of Mind De Porto Alegre E os imperadores do samba Vem pra avenida Cantar Santa Maria Da Boca do Monte A cidade de coração Do Rio Grande Através da lenda indígena De Inembuí e Morotim O amor entre uma índia E um desbravador português A vermelho e branco Vem falar de história Arqueologia Colonização Canta o desenvolvimento Através dos trilhos do trem Que cortavam O território gaúcho Olha que bancada Olha que bancada O mar vermelho Pisa forte na avenida E o rogito do leão Vem anunciar Da boca do moço Uma nova moça da Maria Posição de meio de pista Alice Bastos Neves Maurício Maurício Dá só uma olhada No efeito Que imperadores Causa Aqui no Sambódromo Desde que o Sam Merredo Começou a tocar A arquibancada Está assim Muito movimento Com muita alegria É aquilo que a gente falava Nessas grandes escolas Que causam esse efeito Na arquibancada do Porto Seco Maurício É o som ambiente Que sobe até pelo microfone Da própria Alice A gente fica vendo As arquibancadas Estão mesmo respondendo Ao começo de desfile Dos imperadores do samba A imagem está aí Para você Meia Noite 4 E você vai fazer O seu julgamento Muito particular De imperadores do samba Na avenida Notas de 6 a 10 Para 49 233 Em plena evolução Comissão de frente E aí mais de uma vez As arquibancadas Você está curioso Para saber como é Que essa história contada De Santa Maria Por imperadores do samba A letra Agora para você Na tela Música 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 Chocolates Música 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 Vamos abrir o envelope da ficha técnica para você e dizer como vem Imperadores do Samba Escola fundada em 19 de janeiro de 1959 As cores vermelho e branco, símbolo dois leões e a coroa Luiz Carlos Amorim é o presidente O carnavalesco é Silvio Oliveira Vinícius Machado interpreta o samba O enredo, na história contada por Inembuí e Morotinha Imperadores e a Santa Maria da Boca do Monte São 26 alas, 5 alegorias e o número fornecido pela própria escola de integrantes, 2 mil Renato Dornelis, o tema enredo, Santa Maria, é bom de desenvolver? Olha, Maurício, eu acredito que sim, até pela sinopse apresentada Vamos pegar vários aspectos, desde a arqueologia até questões da atualidade, questões culturais e até o futebol em Santa Maria Deve ser bem abordado porque é um tema rico, sem dúvida nenhuma O presidente Amorim é fundador da escola, na década de 70 já tinha sido presidente Está no segundo ano de mandato E nesse carnaval busca na criatividade do carnavalesco Silvio Oliveira a saída para desenvolver o seu barracão Elisandra é porta estandarte Daqui a pouquinho em detalhes o bailado de Mestre Salle porta a bandeira Carnaval desenvolvido por Braulinho, começou no Imperadores mesmo, passou por Bambas da Orgia como coordenador de alas Até o carnaval de 2010, estava na União da Vila do IAPI como diretor de harmonia Este ano retornou aos imperadores do samba A cidade ganha um toque de sinal Quando chega, quando chega, regula, regula O mar vermelho pisa forte na avenida E o rostinho do leão Vem anunciar Da boca do monte Uma soma famosa Santa Maria Que é o imperador O mar vermelho pisa forte na avenida E o rostinho do leão Vem anunciar Da boca do monte Uma nova moça Santa Maria Que é o imperador Eu vou que vou Eu vou que vou Resale a minha Desde minutos de desfile O Silvio Oliveira, que é o carnavalesco, começou a carreira no Império do Sol Em 2008, foi campeão com o Império da Zona Norte Em 2009, veio para Imperadores e foi campeão com o Vermelho e Branco Característica do Silvio é a forma como utiliza as composições humanas em seus carros O que começou lá no Rio de Janeiro com Paulo Barros, na Unidos da Tijuca Os todos nesse chão Grandes criaturas Arqueologia O sangue virou o ano A nossa ilusão A região de Cosme e Davião É nesse trem que eu vou Pois o progresso chegou Trouxe cultura, otimismo É nesse trem que eu vou E banhar juntos E vai變 Fazer a festa Esse povo é bom Já seduzi O meu coração É nesse trem É nesse trem É nesse trem